Vai, ó! Não olha, que coisa mais linda! Para! Calma, deixa eu começar a musiquinha também. Pronto, como é que começa? Olá, quer dizer, boa noite! Mecha a boca! Boa noite, pessoal! Fala mais alto! Aqui a gente vai fazer a apresentação do Berco Carreiro World. O World? É, meu nome é! As vendas de ingressos estão nesse site. Nesse site. Aqui... Ah, não, vou dar uma feita. Aqui é o parque Berco Carreiro World. Aqui... Peraí, peraí. Aqui é a famosa Big Tower. Aqui é a Big Tower. Aqui é a montanha russa. Montanha russa. Ai, dá uma porcaria isso aqui. Aqui eu tenho vontade. Cara de medo, cara de medo. Emoção, emoção. Bom, a gente já conheceu o parque, nós temos... Eu tenho 28 anos e já fui 35 anos ao parque. A pessoa tem 28 e vai 35 anos, nossa. Maravilhoso. Tá. Aqui é o famoso Berco Carreiro World. Salário... Que morreu já. Escuta, quando a gente tem uma fotografia da pessoa, só a minha imagem. Aí só pica a sombra. Ai, amada. Essa é a... É, peraí. O nome do jornal acabou. Acabou. Nossa, eu preciso levar pra não me perder na viagem? Como é que é massa? Bota a música do jornal nacional. Tá, mas aqui, ele final. Biba. 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 Tá muito bom, amor. Vai, tem, vai, tem. Ai, meu Deus, vai, vai. Para, alguém me ajuda aqui. Segura aqui. Não, não, para. Ah, não, para, alguém me ajuda. Me esqueceu aqui embaixo.